No querer de mostrar o que é Vai deixando de ser Se esconde pra aparecer É tudo vaidade Com a boca cheia pra falar E o dedo pronto pra apontar O peito enche pra dizer Que é personalidade forte Andando sem olhar pro lado Pensamentos bem amarrados Se o nó resolver desatar Não vai saber se é vulnerável Se permitir se conhecer Sentir o outro pra saber Quem sabe um dia entender Que o mundo é grande Pra todo mundo caber Cada um tem seus escudos Seus caminhos e escolhas Suas barreiras, seus problemas Suas ideias, sua bolha Andando sem olhar pro lado Pensamentos bem amarrados Se o nó resolver desatar Não vai saber se é vulnerável Se permitir se conhecer Sentir o outro pra saber Quem sabe um dia entender Que o mundo é grande Pra todo mundo caber Eu não sei olhar pro lado Pensamentos bem amarrados Eu não sei olhar pro lado Pensamentos bem amarrados Se o nó resolver desatar Não vai saber se é vulnerável Se permitir se permitir se é vulnerável Se permitir se conhecer Sentir o outro pra saber Quem sabe e quem sabe um dia entender Quem sabe um dia entender Que o mundo é grande Prato do mundo cabê 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 Parará, parará, parará Parará, parará